Dia 28 de outubro, especial 3 anos Batalha de Trio Galera, acabamos de soltar um link aqui embaixo Onde vocês terão acesso a Vaquinha Online Se você quer nos ajudar de coração e fazer parte de mais essa conquista Chega com nós, família Vocês terão vários benefícios E também poderão conhecer os MCs no dia do evento Teremos batalha de MCs, pocket shows, show principal, stand-up e luta de MMA Chega com nós, família Tamo junto! Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai dar merda Família, vamos segurar aí a fumaça, mano, na moral Eu sei que a fumaça é volátil, não dá pra ser segurada, mano Mas não só de fumaça aqui na BNR Sinal de fumaça, mano, tem que ser antes de chegar E quem tá curtindo, bota a mão pro ar Bota a mão pro ar Bota a mão pro ar Vai, levanta o ar Didier Tissi, chama na chinela Vai, levanta o ar Tá parecendo rave Tá parecendo rave Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só que quando eu queimou, meu mano, você tá ligado que cê não vai aguentar Te mato na base do trap, meu mano, sim, eu tô concentrado pra você Você tá ligado, tio Meu verso é sutil, porque pra mim você é um vagabundo Enquanto o cut existir, você tá ligado o ping Meu mano, sua festa sempre será o segundo Você sabe, mano, que o cut vai te esbocando Você sabe, mano, sua rima é vagabunda Sempre será o segundo Porque sua rima sempre foi de segunda Família, olha a cara do Nefel Segura o B.O. 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 Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vimado no trap agora Se você perdi a esperança Falando de doce, antes fosse Roubendo a boca da criança Olha aqui pra você agora Sua rima que não deu Você já se apavora porque você mesmo no trap perdeu Pra fazer a rima, falou de segunda Você causa estresse Minha rima é de segunda Segunda-feira, onde a BDA acontece Tá ligado mesmo? Você é um vacilão Esperei o beat Pra combinar com o moscão Olha, tio Que tentou assim que viu E você fala que sua rima hoje em dia é sutil Mas no fim das suas contas eu falo Não tem limpeza E olha, eu te matei Nem usei minha sutileza Primeiro round Votação Barulho para quem gostou das rimas de CUNTI Refel Pra confirmar barulho pra Refel CUNTI Refel Tomás, é Funcion Will Começa Mac Listen P衝 VOU Pá PUS P' P Ê P Compracima geral! Compracimo geral Quer botar uma pra cima, louva o emprego Vamos fazer! Quero ver matar ele! Quero ver matar ele Quero ver matar ele! Vai, vai Só levanta a mão, quem quer emprego eu falo e não nego, levanta a mão que dá emprego, no fim as contas é sem trabalho que cê fala, emprego, ae, olha só, mano que sem dó, que agora eu mando na zeok é pra te ensinar, cê sabe mesmo que agora o beat vira você cheio de mentira mesmo e na batalha vai constar, cê fala até de doce, de doze, só que no fim das suas contas agora é sua rima que se fosse, olha que cê perde no meio do jardim, tudo era um lote agora sua rima tá na foice, ae, acabou, olha que gostou, olha pra você um bagulho que tá em perigo, falando só de doce, você tá em 3-3, porque nessa batalha você não assina um artigo. Sabe o que eu chego fazendo a presta ali meu mano, pode patrota que eu não me irrito, porque você vem falando de doce, mas olha o crânio, parece o bairulito, pô, cê só da pala, dá que meu mano cê rala, dá que meu mano cê rala, se eu tô no mic reféu eu levo a bala, ae, lógico que leva a bala, você tá ligado, a presta ali é instantânea, sabe por que você leva a bala, porque hoje eu vou fritar o seu crânio, ae, lógico que eu frito e nem é eletrônica, sabe que minha rima não é platônica, pode pá, ô meu camarada, não fala de emprego, porque eu que deixo sua carteira assinada, cê sabe bem, presta atenção que você não persiste, a batalha é de segunda, sua rima é vagabunda, eu te espancava na terça e na quarta cê acorda triste. Meu Deus do céu, bate em volta daquela força, gente se prepara aquele beat de safadinho eu não quero nem pedir nada, eu vejo e o negão da reação aqui vai ficar só esperando vocês agitarem essa batalha nesse turn around, eu quero sentir a vibração de vocês, por que a todo instante vai estar jogando a vibração em vocês, agora eu quero sentir a energia de vocês DJT's assiste, vai meu pancomão vai meu God com a mão vocês, vocês, faz barulha aí, carefully o seu politician uuu uuu Falou de emprego que vai me matar, meu mano, então agora eu falo na frente dessa galera Mais um tentando me matar, vou deixar na espera Você sabe, meu mano, que aqui eu não falho Nunca mais vou exercitar emprego porque, mano, você aqui, você nunca Me deu trabalho Eu sinto emprego sim, você sabe, já tá na causa Você é um blefe, sempre que pagar de chefe é justa causa Então, olha só, moscão, olha na cestão Você perdeu, deu a DM, você que assina a rescisão Não é isso não, você tá ligado, quem você dá falha? É sem pagar de chefe, meu lazer é te espancar na batalha Você tá ligado, meu mano, olha só quem você é, seu fim Chamar o Leozinho, porque meu mano já tem os quatro anos que você perde pra mim É fácil falar agora sim Quatro anos contra ele agora não custou Você ganhou só duas últimas e agora assimilou Você sempre perdeu pra mim, me pede Olha, agora é cheque É o mesmo que se pode na aldeia e até na lede Mas quem é o maior campeão mesmo? É Você tá ligado que eu já passo o meu fim Apanhou tanto na lede que se mudou para Barueri Apanhou tanto na lede, meu mano, presta atenção que eu já vou te matar Quantas vezes você perdeu pra mim na final da VDA? Rapaziada, rapaziada, sem maldade Você é o maior campeão, contra eu não vence Você ganhou umas quatro, tapetão do Fluminense Sabe, veja bem, falando lá da lede Mas o campeão de lá sou eu também Muito legal falar de Fluminense true Quem conhece meu som, bote os pra cá No flow, flow, flow Nem vai rima mais, agora sim É sim, que eu sou invasão, maracanã Tricolor, se é tricoflor Oh, sabe que não deu Sim, eu sou de Osasco Se é a mesmice, só rima por isso No fim das suas pontas, cê visse o alvato Mano, deixa eu ver aí Então tá bom, né? É com vocês, galerinha Ai, ai, ai Hoje é um dia de teste pra cardíaco Por nada de rima, silêncio Barulho pra quem gostou das rimas de cardíaco Reveal Cardíaco, próxima fase, palmas e barulho pro Rafael Você é louco Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Nosso amigo de Crax Respeito o suco de fruta O descolado do Trap